As lagoas Mirim e Mangueira situam-se no extremo sul do Rio Grande do Sul. Suas águas são de extrema importância para a agricultura, navegação comercial, turismo e pesca. A preservação desses recursos naturais é de extrema importância para a sobrevivência de diversas comunidades que vivem nessa região. Pensando nisso, a EMATER promoveu o primeiro encontro de pescadores artesanais da lagoa Mirim e Mangueira, visando a troca de experiências e o diálogo com o poder público. A localidade da Praia da Capilha, em Rio Grande, sediou na segunda quinzena de novembro o primeiro encontro de pescadores da lagoa Mirim e Mangueira. Esse é um encontro de pescadores que desenvolve suas atividades na lagoa Mirim e na lagoa Mangueira e tem o objetivo de integrar os pescadores, trocar experiências, trazer alguns serviços importantes para esses pescadores que trabalham nessas comunidades, no caso específico aqui em Rio Grande, na Capilha. E dá sequência aos trabalhos que a EMATER desenvolve aqui no município, visto que o público de pesca aqui em Rio Grande é bem significativo. Participaram diversas autoridades e mais de 100 pescadores artesanais da região. O encontro é muito importante para a gente ficar informado sobre tudo, sobre pesca, sobre as leis. O encontro foi promovido pela EMATER RS Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com o apoio das prefeituras do Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Jaguarão, juntamente com as colônias de pescadores Z1 e Z16. É importante para nós, como Secretaria, atuar próximo do nosso público. Então, uma reunião de pescadores da região que consiga trazer todas as demandas que eles têm facilita esse nosso diálogo para entender as demandas e propor dentro da Secretaria ações que gerem um resultado e atendam as expectativas. Não adianta nós, no escritório centralizado em Porto Alegre, tentar atender as demandas locais sem conhecê-las pessoalmente. Então, essa é a importância para nós, como técnicos da Secretaria, nossa participação aqui. Durante o dia, foram ministradas diversas palestras de interesse do público de pescadores artesanais e a oficina Caminho do Peixe, apresentada pela assistente técnica estadual, Ana Spinelli. Esse primeiro encontro dos pescadores da Lagoa Mirim e Mangueira, a gente já vinha tentando articular há um bom tempo, né? Porque nós temos um comitê aqui que reúne essas comunidades aqui que pescam, exerce atividade pesqueira aqui na região, né? E eles têm uma série de demandas, muitas relativas à questão do próprio ordenamento da pesca, né? Então, eu acho que esse encontro é muito importante para manter essas comunidades mobilizadas, para que elas possam, então, articular suas demandas e chegar às instâncias competentes. Ao final da agenda, foi realizado um passeio histórico-cultural com guia turístico e visita à Estação Ecológica do Taim.